A Operação Ija foi deflagrada no dia 18 de outubro de 2017. Na época, foram cumpridos 67 mandados judiciais, resultando em nove prisões temporárias, quatro de afastamento temporário de funções públicas e 54 ações de buscas e apreensões em residência dos investigados e empresas locais. A investigação resultou em um inquérito com centenas de páginas e caixas com documentos apreendidos pelo GAECO. A defesa dos réus investigados voltou a se manifestar sobre a absolvição em um dos processos pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. O advogado Andrei Herget disse que a absolvição foi uma medida de justiça por conta da fragilidade das provas que resultaram na condenação em primeiro grau. Eu acho que o resultado foi positivo no aspecto de ter feito justiça, não é verdade? Após uma longa investigação, após um processo criminal longo que tramitou, ouvindo réus, testemunhas de acusação, testemunhas de defesa, manifestação do Ministério Público pela condenação de alguns, a absolvição de outros, a condenação de vários daqueles que foram denunciados. O Tribunal de Justiça terminou na quinta-feira, dia 2 de setembro, última quinta-feira, 2 de setembro, através de uma decisão de um julgamento público da Segunda Câmara Criminal, por absolver todos os denunciados. Todos foram absolvidos, se pautando principalmente, além da posição adotada pelo Ministério Público do Estado do Paraná, no sentido de que realmente não havia prova suficiente para manter uma condenação, o Tribunal de Justiça, a sua unanimidade, concluiu que a prova constante do processo era uma prova muito frágil. E a condenação criminal determina uma prova robusta, uma prova no sentido de determinar a materialidade e a autoria de maneira robusta. Senão, nós temos um brocário de indúbio para o réu. Se existe dúvida com relação à materialidade e principalmente à autoria, devem seus réus serem absolvidos. E o Tribunal de Justiça se pautou nesse sentido, lembrando da ideia de que realmente o conjunto probatório do processo era muito frágil e esta fragilidade determinou que o Tribunal entendesse que não poderiam ser mantidas nenhuma das condenações. Seguem ainda na Justiça outros inquéritos que investigam denúncias de desvio de recursos públicos em desdobramentos da Operação Ígia.